Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Marco Zigni, pessoal sejam muito bem-vindos, antes do vídeo começar, se você não é inscrito se inscreve no canal e deixa seu like, pessoal hoje eu vim trazer para vocês uma pequena gameplay de Yu-Gi-Oh! Duel Link, vamos ao vídeo. Bom pessoal, essas estrelinhas aqui são do mundo Toon, que é o evento do Pegasus que você tem que duelar contra ele para poder ganhar os itens que eles dão de prêmio, e ganhando essa estrelinha aqui, jogando com esse daqui, esse daqui de baixo aqui ó, aí você vai no portal e duelar contra o Pegasus, eu vou duelar com um aqui só para vocês verem, Minha deck não é uma das melhores, porque eu estou ajuntando gema para o próximo vídeo, eu abri o novo pacote que tem lá à venda, o evento do Pegasus começou no dia 2 de fevereiro, e termina agora dia 8, então pessoal aproveitem bastante o evento, Se não, depois que acabar vocês não vão conseguir pegar as cartas boas que ele tem, e desbloquear ele. Bom, ele demora um pouco para carregar, porque eu estou jogando no PC e o meu celular, ele não dá para baixar o jogo, porque o meu celular não é compatível. Pronto, carregou aqui. Eu vou duelar contra ele aqui, só para vocês verem. Eu começo primeiro aqui. Eu gosto mais de jogar com a Mai, porque eu consigo ver as cartas ali, e cada personagem tem a sua habilidade. A da Mai é poder ver as cartas que ela vai sacar. Bom, vamos ver aqui. Dama Ninja. Bom, eu vou jogar essa cartas aqui. Calma, deixa eu ver essa daqui. Descarte o monstro do vento da sua mão para o cemitério e devolva todas as cartas de magia e armadilha do campo do seu adversário. Bom, eu não vou jogar ela, porque ele não tem nenhuma carta armadilha e mágica no campo. Eu vou jogar essa daqui. Posiciono em modo de ataque e passo a vez. Bom, essa carta aqui tem 1.550 de ataque e 1.200 de defesa. Os boots são muito fracos, pessoal. Eles só jogam em modo de defesa, porque a gente, como a gente coloca umas cartas muito fortes no campo. Deixa eu ver aqui. Bom, essa carta aqui, pessoal, calma aí. Essa carta aqui, ela você pode fazer fusão. Só que você precisa da carta para poder fazer a fusão. E pode ser fusão, ritual. Bom, eu vou jogar essa daqui. E vamos atacar. Eu vou atacar com essa daqui. Viu? As cartas dele são muito fracas, pessoal. Ganha muito rápido. Eu vou fazer uma fusão aqui. Eu não vou ganhar dele agora, só para vocês verem como que é. A fusão e o ritual. Ele posicionou uma carta ali no modo de defesa. Com certeza é aquelas cartas fracas. E essa carta aqui, o dragão meteoro, que eu preciso dela. E mais essa daqui. Da ovelha mística, para poder fazer a fusão. Para vir essa carta aqui, ó. Calma aí. O dragão meteoro, isso. Só que eu preciso de outra carta para poder fazer a fusão. Então eu vou... Eu vou ganhar daqui... Tirar essa carta aqui, para ficar vazio. Para ele não ficar jogando muita carta e... Aí eu passo a ver. Pessoal, uma dica. Sempre quando você for em rua lá, coloquem no máximo 10 monstros, umas 3 armadilhas, 3 mágicas. Porque se você deixar sua deck com 30 cartas, você não vai conseguir tirar aquela carta que você quer. Porque vai estar muito cheio. Coloca no máximo 21 bolinhos de cartas e 20 por aí. Agora vamos atacar. Na verdade, nem precisa atacar, porque ele é fraco e não... E só joga essas cartas no modo de defesa. Vamos esperar a minha cartazinha. Que é o portal e a pomerização. Bom, eu não sei falar direito o nome da carta, mas... Vamos lá. Tornado. Não serve para nada. Bom, é a próxima carta, pessoal. Vou finalizar aqui. Passar bem para ele. E a gente vai fazer a fusão. E vamos ganhar dele. Eu vou mudar um pouco o modo de tela aqui do jogo, como vocês estão vendo. Para vocês verem como que é. Aí. Tirei a carta. Vamos mudar aqui. Pronto. Agora vocês podem ver melhor. Eu vou ativar essa carta aqui. Ativei. Vou jogar essa daqui. Não, nem precisa jogar essa daqui. Só jogar essa daqui direto. Pronto. Joguei essa daqui, ó. O nome dela é Ovelha Mística. Jogou ela. Clicou aqui, ó. Ativar o efeito. Pronto. Vou ativar o efeito. E vai fazer a fusão. Que vai sair o Dragão Meteorico. Vamos lá. E é agora. Bom, a minha deck não é uma das melhores, mas... Mas dá para ganhar do Pegasus. Eu já ganhei dele uma vez e perdi duas vezes. Pronto. O Dragão Meteorico. 3.500 de ataque. E agora a gente ganha... E agora a gente ganha... A gente ataca aqui. E a gente ataca com outra aqui. E agora a gente ataca com o Dragão Meteorico. 3.700. E já acabou o duelo. Agora é só atacar. Ganhei. Bom, pessoal. Foi isso. Vocês viram. Você venceu. Passei para o nível 30. O nível 13. Nossa. 30. Pronto. Agora vamos o próximo aqui. Vamos ver a recompensa. Ó, eu joguei bem. E acabei de ganhar uma carta aqui. Bom, esse daqui ele é só um boot. O cara que eu estou duelando. Que eu acabei de duelar. Ele é só um boot. Realmente eles são muito fracos. E as cartas que eles dão. Não é uma das melhores. E uma outra dica importante, pessoal. Quando vocês forem duelar. Vocês não colocam... Vocês colocam bastante carta mágica. E bastante armadilha no campo. E demora bastante para o duelo acabar. Porque assim vocês vão conseguir cartas. Que eles dão de recompensa. E se você não sofrer nenhum dano. Esperar carregar aqui. Porque eles demoram um pouco para carregar, pessoal. Vamos lá. Carregou, pessoal. Ó. 68 estrelinhas que eu consegui. Bom, eu consegui três aqui. Como vocês podem ver. Com essas trufas aqui. Trunfos. Você vem aqui. E pode duelar contra o Pegas. Aí, ó. Eu ganhei tudo isso aqui. Por quê? Porque eu demorei um pouco no duelo. E eu fiz um ritual e fusão. Aí, com isso. Você ganha bastante estrelinha, pessoal. Bom, vamos... Eu vou fazer um duelo online. Só para vocês verem. Eu jogando online. Bom, minhas cartas não é uma das melhores. Eu estou na prata 1 aqui. Eu já ganhei tudo isso aqui, ó. Só esse daqui de derrota aqui. Porque o server cai. Aí mostra que eu perdi. Vamos ao duelo, pessoal. E a minha deck não é uma das melhores. Tem gente que já está muito mais avançada do que eu. E uma outra dica, pessoal, importante. Quando começar o duelo online. Sempre bom você começar em segundo. Por quê? Se você começar em segundo. Aí você vai poder sacar outra carta. Se você tiver muitas cartas mágicas na mão. E um morto vier nas cartas ali do deck. Aí fica bom para você. Porque você já vai estar na frente. E já vai poder atacar o morto do cara. Entendeu? Só que... Só que tem que tomar cuidado. Se ele atacar uma carta... Se ele sacar uma carta mágica. Ou armadilha. Ó, o burduo é lá contra esse cara aqui, ó. Opina alguma coisa. Nem li direito ali o nome do cara. Ó. Vou começar em segundo. Vamos lá. Ó o deck do cara. Tem 30 cartas. Bom, olha a minha deck, pessoal. Tem 20 cartas. Ó. Veio cartas boas aqui, ó. Vamos esperar ele jogar a vez dele. Olha, invocou uma carta mágica. E tirou 300 de vida meu. Primeiro, eu vou sacar essa daqui. A outra rara. O predador. E modo de ataque. Vou mudar o modo de tela aqui. Porque fica mais fácil. E eu ataco. Ataquei a dele. Tirou 200 de vida dele. E eu passo a vez. Que agora é a dele. Ele terminou o turno dele. E aí. 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 Eu vou tirar essa daqui. E eu vou atacar. Vou atacar com essa daqui. É óbvio. 1.200. E eu ataco um ponto de vida dele. Tiro 1.700. Agora eu passo a vez pra ele. Eu tenho que tomar cuidado também com as cartas mágicas e armadilhas se ele for jogar alguma delas. Entendeu pessoal? Reterminou o turno dele. E eu tiro o fragmento da ganância. Eu vou jogar ela. Porque ela é muito boa pessoal. É o seguinte. Ela faz assim. Quando você sacar duas cartas ali. E for tirar. Aí você vai jogar ela no cemitério. E vai poder sacar mais duas cartas. Agora eu jogo. Deixa eu ver. Eu vou jogar essa daqui no modo de defesa. Porque se ele atacar. Vai. Vai destruir todos os monstros que ele tem no campo. Opa. Parou ali. Que deu um negócio ali. Ele tá tentando desistir do duelo. Colocou. E agora eu ataco o ponto de vida dele. Sobrou 400. E eu tenho 3.700. Agora eu passo a vez. Vamos lá. Colocou minha carta. Ele colocou uma carta mágica. Ele vai colocar minha carta no modo de defesa. E vai escolher uma carta. Para atacar. Se eu tivesse alguma armadilha. Para ele poder atacar essa daqui. Aí seria mais fácil. Pronto. Perdi o meu motro. O melhor motro que eu tinha. Vamos lá. Bom. Essa daqui. Vou invocar ela. Tirei 50 de vida dele. E agora eu ataco o ponto de vida dele. E eu ganhei. Pronto. Venci o duelo aqui. Esse modo online. Ele tá só no fácil no começo. Aí você vai. Quanto mais você vai subindo de nível. Mais fica difícil. Os duelistas são muito mais fortes. É porque agora eu peguei um duelista fraco. Tô na classificação prata 1. Pronto. Clico aqui. E volto pra cá no hino. Bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal. Uma dica muito importante. Quando vocês. Vocês que estão começando a jogar Yu-Gi-Oh! Agora no começo. Venham para o guia. O guia você. É fácil. É um tutorial. Você vai fazendo. E vai ganhando muitas coisas. Eu já fiz esse daqui primeiro. Porque tá muito fácil. Você ganha gemas. E cartas. Agora vamos aqui na loja. Aqui rapidinho. Que eu vou mostrar uma coisa muito boa. A Ultimate Rising. E Neo Impact. Pessoal. Elas vão sair do ar. Vão sair da loja aqui. E vocês que estão jogando Yu-Gi-Oh! Já faz um tempo. Já estão com muita gema. Aproveitem. E comprem as decks do Ultimate Rising. E Neo Impact. Porque dia 30. Elas vão sair do ar. Eu não tenho certeza. Se vão vir novos packs. Para vocês poder comprar. Mas aproveitem. Para vocês comprarem. E o novo que chegou. O Flyme of Tirano. Não sei o nome direito. Se você quer fazer uma deck de dragão. Aproveitem. E comprem aqui. Essas cartas aqui. Porque elas são muito boas. E tem algumas. Do Ultimate Rising. Que também. São muito boas. Se você quer fazer deck de dragão. É só você vir aqui. E comprar. Eu não vou comprar agora. Porque. Eu quero deixar para o próximo vídeo. E conseguir aumentar um pouco a gema. Eu estou com 760. E tem bastante cartas boas. Do Ultimate Rising. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é um pequeno gameplay. Comenta aí embaixo. Nos comentários. Se vocês acharam do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Que ajuda bastante o canal. E é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.